Meu nome é Caroline, eu venho do Semi Joias. Transformador, acho que é a palavra principal pra mim, é a transformação que ele tá gerando em mim. As palestras, aquilo me tocou assim profundamente. Ontem eu tava sentada assistindo uma delas assim no final, e aí eu entendi que o momento era agora. Se eu não fizesse agora eu ia perder, que era a chance da minha vida de virar a chave, mudar e investir. E eu fui. Olha, eu acredito que ela vai ser a transformação da minha vida, da vida da minha família. Olha, eu acredito que ela vai ser a transformação da minha vida.